Música Voltamos direto da quarta conferência nacional do meio ambiente e o assunto ainda é educação ambiental. Agora eu vou conversar com Carlos Alencastro Cavalcante, coordenador do Movimento Nacional dos Catadores. Carlos, como é que estão os debates na questão de educação ambiental relacionada aos catadores? Se fôssemos classificar por ordem de prioridade, nós dizemos que a educação ambiental é fundamental. Muito embora a conferência esteja trazendo como quarto eixo, deveria ser o primeiro, numa ordem de prioridade. A educação é fundamental para a gestão ambiental e, sobretudo, na questão de resíduos sólidos. A educação como um todo é a alavanca para a sociedade. E acreditamos que, através da educação, possamos ter uma gestão de resíduos sólidos com uma coleta seletiva participativa da sociedade através da educação ambiental. Por meio do projeto Cataforte, os catadores estão tendo acesso à educação ambiental, a cursos nesse sentido, não é isso? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa experiência. Muito bem. Hoje já estamos em vias de iniciar o Cataforte 3. E o Cataforte 1, que desencadeou o processo de formação mais básico à educação ambiental, foi um dos temas presentes. E, muito embora de forma menos intensa, tanto o Cataforte 2 quanto o Cataforte 3 terá o processo no seu conteúdo de formação à presença da educação ambiental. E como que isso é feito? Com cursos, com os catadores? Como é que é feito? Através de palestras, através de consultorias, através do processo de formação como uma atividade dentro do curso, tanto teórico quanto prático. Lembrando que o Cataforte é uma parceria da Secretaria da Presidência da República com a Fundação Banco do Brasil. E aí, como é que esse curso ajuda o catador no trabalho dele? Nós dizemos hoje que o Cataforte é um divisor de água. A história dos catadores no processo de organização socioprodutiva, o antes e o depois. Tanto que hoje já estamos no terceiro Cataforte e esperamos que, através de um processo de educação continuada, o Cataforte esteja presente na nossa qualificação por muitos e muitos catafortes. Agora, a educação ambiental no quesito sociedade, educação ambiental nas escolas, isso ajuda bastante o trabalho dos catadores também, não é isso, Carlos? Sem dúvida. Nós dependemos da coleta seletiva e que essa coleta seja feita de forma adequada. E uma das principais adequações para uma boa coleta seletiva é a separação adequada dos materiais. Hoje, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos traz como indicativo de separação recicláveis e reutilizáveis, orgânicos e rejeitos. Então, dentro do processo de educação ambiental, é isso que a sociedade precisa se informar e fazer adequadamente essa separação. Perfeito, Carlos. Muito obrigada pelas explicações. Isabela Azevedo, direto da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Legenda Adriana Zanotto